Xuxa Glória, vamos lá, atenção, foi dada a partido número 8, Xan Prospector pulou com atraso, Xuxa Glória número 1 vai tomando a primeira colocação, vai sacando o meio corpo de vantagem, Fiorella de Tiger 2 em segunda, avança por fora, show, Paraguai mais aberto, Xan Prospector, tomou a segunda colocação, terminaram a reta oposta, vão dar início a variante, avança por fora, Xan Prospector, Xuxa Glória, o meio corpo de vantagem, Xan Prospector avança por fora e botou do lado, emparelhados lutam pela primeira colocação, num verdadeiro trem de luxo, em terceiro vai atuando a competidora, Fiorella de Tiger, em quarto aberto vai atuando, show, Paraguai, contornam a curva de chegada, entram pela reta final, por dentro Xuxa Glória e por fora, Xan Prospector, o jockey do Xan Prospector apenas acompanhando o galão, ele avança por fora, vai dominando, vai sacando cabeça e lá por dentro vai atropelando, Fiorella de Tiger com boa ação, tomou a terceira colocação, tomou a segunda e vai passando de passagem para a ponta, aí sacando o meio corpo de vantagem, Xan Prospector em segunda, na ponta Fiorella de Tiger, ali Gerona vigiou tudo, e vai rumando para o disco 2 e 3, avança Xan, tenta a segunda, cruza uma faixa final, Fiorella de Tiger, Xan Prospector, depois número 3...